Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso Passflix de 10 gols. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Manos, estamos de volta, sim, pro segundo episódio. Se você não achou o primeiro episódio, o link tá aí no topo da descrição da playlist, é só clicar e assistir. E vambora, se você ainda não é inscrito, se inscreve, não esquece de deixar o seu like no comentário, que me ajuda pra caramba. Bom, tá rolando um tiroteio aqui? Tá, 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 hehehe. Deixa eu dar uma afastada aqui. E é o seguinte, mano, se tem algumas coisas pra eu mostrar pra vocês... Bom, eu dei uma limpada no mapa, ganhei um nívelzinho aqui no acampamento do Cúpulo antes, porque você precisa ficar fazendo, limpando o mapa, que nem eu fiz nos vídeos extras. Você precisa ficar limpando o mapa pra garantir credibilidade e conseguir comprar melhorias pro seu personagem, arma e principalmente o moto. E eu fiz algumas melhorias na minha moto, vocês devem ter percebido que ela mudou de cor, tá um pouco personalizada, mas mais importante do que a parte externa, é a parte interna dela, né? Então eu melhorei o motor a princípio e a gente tem a primeira missão, que é a missão da história. Ele é meu irmão, então a gente tem que restaurar a energia da unidade móvel da Nero, certo? Então eu melhorei um pouquinho, ela tá um pouco mais rápida. Eu percebi que dependendo do que você compra, por exemplo, se você compra o escapamento, você reduz o ruído da moto. Se você compra... dá pra comprar a mochila de munição e tal. Esse é o tipo de coisa que eu vou tentar comprar em breve, mas vamos pra cá, pro negócio da Nero aqui. Eu acho que já tô chegando, talvez eu largue a moto por aqui. Tem um zumbi ali, eu não sei se ele me viu. Tem um zumbi ali, eu não sei se ele me viu. Caraca, mas eu já comecei me ferrando já, hein, velho. Você viu que ela já começou dando aquela esquivinha show. Tem um zumbi ali. A viatura da polícia aqui. Caraca, tem bastante zumbi pela região, velho. Vamos preparar a munição ali, deve ser a base. Será que é dentro? Bom, para de se imaginar que ela tá trancada. Beleza. Tem que jogar furtivo. Esse jogo, os Freakers realmente são assustadores. Mas... Mas é uma machadinha aqui, velho. Os Freakers realmente são assustadores. O maior problema dele é que eles são fortes. Então, vocês veem, uma minazinha ali me deu um soco. Ela quase levou a minha vida inteira. Então... Beleza. Anda logo, filho da puta. É bom você ligar. Ih, não ligou. Combustível, ok. Deve ter por aqui combustível, porque não dá para colocar na moto, né? Só não dá para carregar o combustível na moto, então. Caraca, duas machadadas levam o zumbi, velho. Você tá maluco. Você tá maluco, irmão. É muito forte esse machado, velho. Olha. Já achei... Ai, a gasolina. E vamos lá abastecer o tanquinho para ligar a energia aqui da região. Certo? Nossa, tenho certeza que vai dar merda. Olha, ó, ó. Ah! Os alto-falantes... Ah, garoto! Deixa eu ver se tem mais alto-falante por aqui. Tem aqui, ó. Coloquei o silenciador. Imaginei, velho. Eu vi o bagulho todo vermelho. Dica de games. Quando você vê algo vermelho... Primeiro pensa se é explosivo. Será que não tem atrás? Eu tô muito confiado de que não tem atrás, né? Eu vou olhar antes. Com certeza que tem. Ah, pior que não, hein, mano. Aquilo é luz. Beleza. Vamos tentar. Nossa, eu sabia, Lec. Sabia muito. Tá muito fácil. Isso. Vambora. Curativos, curativos. Onde será que eles guardavam essa merda? Munição. Med kit. Aquela porta por fora. Deve ser aqui. Garrafa. Não vou deixar nada pra trás, né, mano? Caraca, ele não sabia se ele recarregava, se ele pegava o item. Tecnologia da IPCA. Cheio. Beleza, não é aqui. Aqui, ó. Boa, garoto. Vamos pegar o curativo pro Bullse. Pra quem não lembra, no último episódio, né? Bom, você provavelmente assistiu, mas o Bullse queimou o braço, né? Que isso. Injetor da Nero. Injetores da Nero podem ser encontrados dentro de unidades médicas móveis da Nero, nos pontos de controle da Nero. Use-os para aumentar permanentemente sua saúde, energia ou foco. Hum, legal. Eu vou usar o foco. O foco é bacana. Eu boto um slow motion na arma. Isso. Foco. Preciso de foco. Por que não tentar? Ah, tem um armário de arma aqui. Então, tipo, aqui meio que veio uns 6 points. Ah, dá pra dormir por aqui? Hum, dá pra dormir. Tá tocando um somzinho no meu... No controle. Eu tinha desativado isso aqui. Eu não sei porque que tá tocando, mas ok. Bora, limpamos. Já fiz uma missão já. Ah, e vira fast travel, Pão da Nero. Puta, mó bom, mano. Caraca, mó bom limpar esse lugar aqui. Vamos tomar uma gritaria agora na minha mão. Parou. Você devia ter fugido com seus amigos. Bem-vindo ao meu muro, filho da puta idiota. Cara, eu podia... Bom, vamos embora. Eu podia ter pego o combustível pra pôr na moto, mas acho que agora pra as metáforas... Ih, caralho. Bom, é na base que eu tenho aqui, então tá suave. Mas é bom, mano. Liberamos mais um... Mais um... Mais um espaço... Ai, cacete. Já preciso melhorar o freio da moto e dá. Caraca. Puta, mas que ideia ruim de ficar minha empatia. Caraca, mano. Tem o combustível. Eu tô tranquilo, dá pra chegar de boa aqui. A base é perto. Enfim, mano. Se deu uma boa limpada no mapa, isso me ajudou a dar uma treinada também, tá ligado? É... O jogo é complicado. É bem dificinho. A jogabilidade dele não é das melhores, né? Ela é mais travadinha e tal. Exatamente, acho que até pra dar uma dificuldade mesmo, pra você se sentir... Pra você não se sentir tão fodão, tá ligado? No jogo. Aí dá uma boa dificultada, assim. A movimentação é, de certa maneira, até meio limitada. Mas eu já meio que acostumei, tá ligado? Com a simplicidade da movimentação do jogo. Então tá sendo bem satisfatório, mano. Toda a experiência tá sendo bem satisfatória. Beleza. Aqui tem um segredinho básico também. Que é sempre que eu chego aqui, eu já mando a moto lá dentro. Que aí não dá erro. Por aqui tem spawn de tanque de gasolina, tá ligado? Aí eu consigo abastecer ela rapidão. Mas vamos lá falar com o Bulzer, entregar o curativo, coitado. Que o maluco tá com o braço lá, caindo. E aí, Bulzer. Eu... Eu achei umas paradas pro seu braço. Bulzer? Mentira, velho. Ah, merda. Bulzer? Tem? Tem? Oh, merda. Caralho, Dick. Eu caí, eu caí. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, não, eu consigo. Ai, deixa eu ver esse braço. Eu consigo. Beleza. Caralho. Caralho. Só Dick? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem. Disponha aí, ô meu consagrado. Deu bom. Se mandaram. 3.000 XP. Acampamento do cúpulo, ele diminuiu mais 750 de confiança. Bom, porque foi uma missão de boa. 8% da fim do muito, 8% da encontrando o Nero. Objetivo, preciso manter o Bulzer vivo, ok? E já spawnou uma outra missão na tela. Esse é o bom de grindar em off, porque agora a gente pode só ir lá e avançar, certo? Antes, deixa eu abastecer o carro por aqui. Tem gasolina. Toda hora spawn nesse negócio aqui. Eu não sei se em algum momento vai acabar, mas por enquanto eu nunca saio daqui sem gasolina, porque é a única gasolina também. Dá pra achar gasolina de graça no mapa, mas não é tão fácil, tá ligado? E pagar pela gasolina realmente é um vacilo. Se você programa bem suas viagens, você sofre menos. Porque, assim, os recursos são bem escassos mesmo no jogo, sabe? Vocês estão vendo, eu tô com uma AK e tal. Não é porque eu dei uma boa limpada no mapa, assim, mas existe uma boa delimitação. Equipado pela história, né? Um patriota com fome encontra o acampamento da emboscada da torre de rádio de Cascade. Beleza. Sem emboscada, tem uma galera lá. Eu tenho que ficar ligeiro, mas eu tô bem armado, porque como eu limpei umas emboscadas também em off aqui, eu tô preparado, né? Então a gente consegue segurar um sniper de boa e tal. Queria saber se na banguelinha, assim, economiza gasolina. Eu não testei ainda. Mario, limpar os acampamentos é muito da hora. Eu limpei um acampamento que, na verdade, eu tava perdendo. Tinha seis caras mandando balinho em mim, eu escondido. De repente, os caras fizeram tanto barulho pra me supressar que os zumbis vieram e atacaram eles. Trinta zumbis atacaram eles e limparam o acampamento dos caras pra mim. Foi maravilhoso. E aí? Tchau. Tem gente que... Olha a arma dele. Cacete. Eu fiz barulho, não sei se foi com a moto, não sei quanto. Ai. Mano, eu acabei de matar dois seres humanos na machadada. Tô atirando fino, hein, mano. Emocionei pra cacete, velho. Tem dez pessoas aqui no acampamento, beleza. Pior que isso aí, a machadada não encaixou, velho. Então, eu tô tranquilo de munição de novo, porque eu fiz umas limpezas de acampamentos e, mano, é tudo nessa pegada, velho. Caraca, foda, né? Eu vou normalmente de AK. Ela é boa, a mira dela fecha bem e tudo mais. Tem que tomar cuidado com as armadilhas também, mano. Esses caras colocam muita armadilha de urso e tudo mais. É foda. Que vacilão, olha que vacilão. Nem foda. Nem foda. Nossa. Falta um. É bom. Eu vou também limpar esse acampamento, vocês vão entender porque daqui a pouquinho. Mas, mano, isso aqui libera muita coisa, velho. Acho que o jogo colocou de missão. Eu não sei se, tipo, se eu tinha limpado antes da missão, tá ligado? Tem gente vindo. Tem gente vindo. Caralho, velho. Esse foi o último. Esses caras quebraram o próprio gerador de energia. Vai entender, né, mano? Deixa eu só me curar. Vire a chave, né? O patrulhão tá... Ah, tá aqui. Ok. Eita, que susto da porra. Se você tivesse munição, eu não estaria respirando, estaria? É um bom argumento. Por favor, moço. Eu não atiro em mulheres se tiver escolha. Eu tenho escolha? Eu não tenho nada. Não tenho onde ir. Eu quero muito aquele machado. Jesus Cristo. Quer mais que ela dropou aqui? Ah, beleza. Vamos ver se eles tinham um abrigo subterrâneo por aqui. Uma .22, ela dá mais dano e ela é mais precisa. Mas será que eu vou ter munição pra ela? Não, não tenho. Então eu vou continuar com a minha... A casinha, com a minha SAF. Ah, então, isso aqui é legal, ó. Então agora liberou pra eu procurar... Pra eu investigar o abrigo. Então eu posso conseguir algumas coisas aqui. Ahn... Deixa plantinhas, ó. A chucata é sempre bom. Beleza. Por enquanto, loot tranquilo. Loot sereno. Loot jovem. Tem combustível por aqui. Garrafa, mais combustível. Nossa, combustível tem bastante. Dá uma olhada aí por dentro, isso aqui. Tem que usar bastante isso aqui no final das contas. Não tem muita opção. Cara, tô com o meu inventário cheio, velho. Isso vai facilitar tanto a nossa vida. Fazer as paradas sem inventário é embaçado, mano, nesse jogo. Nossa. O que eu tô fazendo agora? De verdade, eu não sei. Investigue o abrigo. Eu já investiguei. Estranho, velho. Por que tá mandando investigar tanto aqui? Ops, é interessante. Por que que é interessante? Porque eu consigo pegar ele... Deixa eu ver se eu consigo. Boa, aí. Consigo fabricar aqui... Oita, vai. E o braço dele foi pra Narnia. Cara, o jogo que é que eu... Aqui, é isso aqui, será? Aqui é a arma da mina. Corpos. Eu não sei o que ele tá querendo que eu investigue mais aqui, velho. O jogo oficialmente quer que eu investigue alguma coisa. Mas o que que ele quer que eu investigue, eu não faço ideia. Riozinho ali. Bom, tinha uma mina aqui pra fora, né? Opa, aí que é interessante. Até porque, normalmente, as viaturas têm bastante munição da AK. Isso é uma das coisas que eu achei bem vantajoso da AK. É que, mano... Por ninguém que pareça, você acha muita munição dela. Quer ver? Aí, ó. 20 munição de rifle de assalto. Mano, é a munição da AK, tá ligado? Eu não vou trocar essa AK tão cedo, velho. Não sei o que mais que o jogo quer que eu investigue aqui, de verdade, hein? Bora. Ah, desce. Ai, caraca. Eu falei pra vocês que tinha uma escotilha? Eu falei uma sapão, né? Não era escotilha. Isso aqui. Todo esconderijo de caras tem essa escotilha aqui, tá ligado? E aí, você desce nela. E aqui, você vai ter como transformar isso aqui em mais um safe point. Mais um ponto de fast travel, sabe? Então, a gente pode fazer viagens rápidas pra cá. E isso ajuda pra cacete. Esse cofre vira meu pra pegar as armas, né? Aquele cofre de armas e tal. Ah, e mais importante que tudo isso que eu falei, tem receita nesses abrigos. É receita de itens. Então, esse taco com pregos que eu construí foi receita que eu consegui em um dos abrigos, sabe? Então, é só chegar nos mapinhas. O mapa? Isso. Interessante. Não é nenhum patriota com fome. E o acampamento do cupland ganhou um pouco mais de confiança em mim, porque eu tô limpando a área de criminosos. Ahn... E eu preciso arrumar a moto. Caçador de emboscadas. E liberamos o machado de taco. Isso. Isso. Aí chama caixa de pedra, sucata. Não deve ser nada. Parecia o som de motor de moto rodando em algum lugar na montanha. Perigoso. A gente vai dar uma olhada. Ahn... Nada mais aqui, né? Então tá suave. Acabei de limpar a torre de rádio pro Coplan. Eu vou subir na torre pra ver se consigo ver alguma coisa. Beleza. Vamos lá. O jogo é muito bom, mano. Ele realmente é bem imersivo, sabe? Ele não é... Ele não é tipo, sei lá. Eu tenho que zerar. Eu tenho que ver se a história vai ser tipo um negócio muito louco, assim. Eu... Ele... Ele tem uma pegada muito boa. Ele não é... Aí, Dick. Você tá bem? Você não tá parecendo você mesmo. Sim. Não é nada. Sabe... É que eu deixei uma vagabunda me pegar desprevenido. Pra minha sorte, ela tava... Sem munição. Você deixou ela aí, não foi? Ok. Porra. Sim, sim. Eu deixei ela aí. Qualquer dia desses, Dick. Esse seu código vai acabar te matando. Pois é. Então, alguma coisa vai me matar, né? E isso importa? Desligo. Jesus, que subida. Beleza. Vamos ver do que o buzzer tá falando. Não sou eu controlando, tá? Por isso que tá tão fluido o movimento. Você tava certo. Tem alguém na montanha. Tô vendo a fumaça do acampamento deles. Ah, puta merda. Eu sabia que tinha ouvido alguma coisa. Cadê eles? Eu vou pra lá. Não, caralho. Buzzer, você precisa tratar esse braço pra gente poder se mandar daqui. Eu cuido deles. Ah, merda. É que... Eu tô ficando meio pirado trancado aqui, Dick. Só tenta ficar acordado. Caso eles tentem ir até aí. Desligo. E... Enfim. A princípio, quando eu comecei a jogar o jogo, ele passou até às vezes um pouquinho na impressão de ser mais genérico, né? Eu acho que o diferencial dele realmente tá na imersão do jogo, né? Ele é realmente difícil. Então... Então isso é da hora, sabe? Tipo, ter medo do zumbi é muito foda. E... Aparentemente a história dele é um diferencial foda também. Apareceu motor de moto. Liberei mais uma missão. O objetivo é manter o búlzer vivo. Avançou um pouco mais. Isso é interessante, né? O jeito de ir progredindo nas missões também é... Também é legal. Eu gosto disso. Opa, ponto de habilidade, mano. Eu vou guardar. No final a gente dá uma olhada e vê o que a gente conseguiu. Até porque eu ainda não sei muito bem o que upar, pra ser honesto. Então eu tô dando essa... Essa segurada na empolga aí. É só pra garantir 100%. Minha moto tá meio quebrada daquelas batidinhas que eu dei. Peguei bastante chucato, então vou usar. Podemos subir na moto e ir concluir o próximo objetivo, que tá meio longe, né? Cara, uma das coisas que eu não comprei, que eu devia ter comprado, é o escapamento, mano. Reduzir o ruído dessa moto vai me ajudar bastante. Agora, eu não sei se eu passei com a moto em alguma armadilha, ou se foi o ruído dela que fez os caras me acharem. Tá bem. St. John chamando o acampamento do Colta. Tá feio. A torre de rádio tá trancada e eu consertei o sinal do rádio. Percebido. Você pode não entender o valor disso, St. John. Mas a rádio Oregon Livre é a única coisa que mantém a gente longe da selvageria. Não. Bom, a única coisa que impede a gente de virar selvagem são umas nove refeições. Tenta passar fome por três dias. Não existe patriotismo pra quem tá passando fome. É, cara. Eu peço a Deus pra que você esteja errado sobre isso. Desligue. Rádio Oregon. Jesus, o que que eu fiz? Lusbert, tá acordado? Eu tô indo até aquele acampamento que você viu ao norte da montanha. Você faz ideia de onde tá indo? Eu vou descobrir quando chegar lá. Desligo. Busbert, você tinha razão. Eles se instalaram perto dos trilhos do trem. Mata todos esses filhos da puta. Eu viro minha moto. Olha que pepino, velho. Essa moto barulhenta. Desligo. A moto é muito barulhenta, tá ligado? Os caras escutam muito de longe, velho. Joguei uma pedrinha pra chamar a atenção dele. Eu fiz de tudo pra chamar a sua atenção. Joguei uma pedra ali no matão. A chuva vai me ajudar a me manter furtivo, então vamos aproveitar disso. Tem zumbi perto de mim, o que é um problema, né? Ferra com a minha movimentação por aqui. Deixa eu ver se consigo jogar ele pra longe. Ahn, ok. Tem um ali perto. Tentar atrair ele pra mim. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Eu conseguiria beitar ele até o zumbi, né? Desse jeito. E aí Beleza. Pegamos dois, se a gente conseguir evitar o conflito com muitos é melhor, né? Cacete, sério que os caras estão fazendo barulho assim? Faltam quatro. Tem alguém por aqui. Fui atingida! Fui atingida! Pronto. Cara, falta muito pouco, velho. Merda, ele morreu. Ele morreu. Que merda. Ele morreu. É isso aí. Ai, cacete. Cara, a gente tem dois inimigos e eles também são inimigos em comum. Então, tipo, eu vou deixar aquele zumbi chamar a atenção deles, velho. Essa é a parada. Eles ficaram fazendo barulho pra chamar a minha atenção. Continua pegando eles. Eles vão fugir. Manda logo, mata! Tá muito perto de mim. E se paus frenéticos vão limpar o acampamento. Eu nem vou precisar fazer mais nada. Eles estão atirando pra matar e estão atraindo mais. Fiquem longe da montanha, O'Leary. Caraca, Alec. Isso é muito legal, não é? Ó, cheio de armadilha pela região. Deixa eu ver que outra missão que a gente tem aqui pela região. Ou não temos... Não temos missão? Beleza, daqui a pouco vai aparecer uma ligação. Tá saindo? Isso, eu vou rodar até o cemitério e... Ver se eu acho as palavras do mundo. Foi bom. O que é isso? Descansa, pôr, senhor. Vamos seguir pro norte quando você puder rodar. Norte. Cara, eu devia ter luteado melhor o esconderijo. É, apesar que era um acampamento. Não era esconderijo, então é menos pior, tá ligado? Mas eu poderia ter dado aquela luteada. É o seguinte, não tem nada da campanha acontecendo, então a gente vai tentar ir lá pro acampamento, porque eu não sei quanto crédito eu tenho. E eu não sei nem se dá pra ver. Inventário, deixa eu ver se de alguma maneira... Bom, não dá. Eu vou colocar aqui meu objetivo como... Apesar que eu tô perto do nosso acampamento. Então, primeiro eu vou pro nosso acampamento. Até porque eu já gastei bastante combustível, vejo se o buzzer tá suave. Isso, vou rodar até o cemitério. E assim, eu vou deixar esparado. Foi bom. O que é esse? Descanse, buzzer. Vamos seguir pro norte quando você puder rodar. Morte. Isso. Beleza. Como vocês lembram, né? O cara do Cooper lá, do acampamento Cooper, ele não ficou muito feliz com eu ter matado o Leon, né? Então eu preciso procurar as coisas dele, depois eu vou lá entregar, acho que vai facilitar a nossa vida. E depois eu vou ver se eu acho, pelo menos o escapamento, velho, porque o barulho realmente tá sendo um problema. Eu não sabia disso. Que horror, velho. Beleza. Vambora. Então a gente tem duas missões, uma delas é ir no cemitério atrás das coisas do Leon e a outra é perseguir esse maluco, certo? Vamos... Não me ofendeu. Eu amo. Deixa eu ver se... Bom, já vou marcar aqui o lugar. O foda vai ser chegar até lá, né, velho? Vai ser uma viagenzinha, mano. Tô com medo de acabar meu combustível, pra ser muito honesto. Mas vambora. Por aqui tem um acampamento, ó. Qualquer coisa eu me encontro aqui nessa emboscada. Eu preciso aumentar o tanque também. Isso é uma das paradas que eu não posso enrolar muito pra fazer, tá ligado? Ok, deu um pouco errado. Eu vi aquilo ali, eu falei, é só a rampa, um corde de cabinho. Era uma montanha. Eu bati no topo de uma árvore e caí. A moto caiu em cima de mim. Foi um desastre, ok? Eu devia ter colocado a conta de morte nesse jogo. Vambora. Caralho. Pulei a ligação do rádio. Liberou as missões, mesmo eu ter morrido? Liberou... Ai, mano, tem uma mais perto, hein, velho? Perca as duas são importantes, né? Essa aqui é da história, atrás do leão. E essa aqui é a história equipada para rodar. Então... Vambora. Tá aí? Você disse que estava indo para o norte? Busman. Não. Você sabe que eu não estou indo para o norte. Sim, sim, eu sei. Eu só estou ali perdido. Bom, que madura se terceiro grau fazemos? Pois é. Então, cuida da Alphys, por favor? Jake, isso é importante para mim. Os caminhos de moto com o tempo você vai acostumando também, sabe? O que você vai fazer essas trilhazinhas? Ah, mano. Mas aí é só o problema, velho. Se tiveram... Tá com maçã, né? Eu não sei o que acontece, tipo, se a gasolina acabar no meio da estrada, tá ligado? Na real, eu não faço ideia. Eu vou deixar mais afastado. Nossa, tem um laboratório ali, é isso mesmo? Puta, esse laboratório pode ser minha solução, porque provavelmente nesse laboratório, ponto de controle da Nero, cemitério... Cara, não. Então eu vou de moto sim, porque depois eu vou até o Lai e lá vai ter combustível para a minha moto, tá ligado? Esse é o caminho, manos. Ah, não deu, cacete. Cheguei aqui de moto e já entro na cutscene. Entro no cemitério Pioneer. Não são da série, mano? Não esquece de deixar o seu like aí. Se assistiu até aqui é porque você realmente se distraiu. Então, nosso código de hoje vai ser Leon Vacilão. Fechou? É nosso código hoje. Desce aqui, porque a gente está na missão do Leon, tá bom? Manda aí nos comentários para eu saber que você estava assistindo. Me dá uma força monstro isso aí. Para saber que... Eu estou lantei da retenção, né, que isso chama. Acho que é a estátua do anjo. Puta vida, sério. Tem uma fotinha, pelo menos, ou não? Meio que tem, tem uma escada. É tipo um... Parece um pico mais alto. Fechou, manos? Combinamos um código, hein, hoje. Manda aí o código. Leon Vacilão. Mas manda, tipo, algum texto. Puta, para partir, realmente, o Leon aí foi vacilão. Aí a gente sabe... Vou até mudar a palavra, né? Ah, ramelão, vacilão, não sei o quê. Que aí a gente sabe que é o nosso código do episódio 2. Certo? Só vambro. Ah, aqui era... Aqui tinha ninho de zumbi. Como eu limpei, o jogo já... Já deixou o lugar limpo para a gente. Então valeu a pena eu também vir aqui, manos. Olha a estátua do anjo. Como um anjo... Tentando essa aventura... Tentar matar ele furtivamente. Furtivo. Vou comer um animal, velho. Que loucura. Morre, coisa horrorosa. Eu pensei que era um item para pegar... Era para investigar o pé de cabra. Ah, talvez aqui dentro. Hum, garoto. Pronto. Agora eu só preciso descobrir para quem entregou isso. O barulho de helicóptero do caralho, velho. Buser! Buser! Buser, está na escuta? Ah, você não vai acreditar. Eu acabei de ver um helicóptero, caralho! Um helicóptero? Que papo é esse? Um helicóptero da Nero. Ele passou bem em cima de mim, como se eu não estivesse lá. Depois de tanto tempo, um helicóptero do governo aparece do nada. Eu vou correr atrás deles e... Eu vou ver o que eles estão aprontando. Como faz, velho, para levar isso aqui? Um helicóptero da Nero é um helicóptero da Nero. Deixen doas. Um helicóptero do livro. Um helicóptero do livro. Cacete, vambora, vai. Ai, filha da mãe. Opa, 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 calma, calma. Reduziram a velocidade. Parece que vão parar. Eu pensei que ia ter que ir na furtiva, mano. Esse jogo me deixa muito em choque, velho. Essa é a real, tá ligado? Eu fico o tempo inteiro... Mano, cada passo que eu vou dar, eu tipo... Sabe? Mas tudo bem, tá dando certo. Cara, isso não parece uma galera amigável, hein? Pesquisa da Nero, o que eles estão fazendo aqui? Preciso dar uma olhada, ver o que eles estão fazendo. Beleza, preciso chegar na manha. Soldado de pesquisadores vai ser em traje de isolamento especiais e blindados. Estão imunes aos seus ataques. What? Alterne binóculo pra marcar inimigos. Facilita seus movimentos. Será que nem ataque furtivo funciona? A pedra, isso deve distrair deles. Nem o furtivo, deixa eu entender isso. Nem furtivo dá, velho. Tá, agora talvez seja uma bola pra eu ver as habilidades que eu tenho. Se eu tenho alguma habilidade de combate corpo a corpo, não sei. Mato inimigos. Habilidade de consertar armas brancas. Melhor a recuperação inicial. E sobrevivência. Alguma coisa que me dê silêncio. As plantas são exibidas no minimap. Ferece a chance de revelar de rever dardos. Não. Como é que tá aí? Jesus, isso tá demorando demais. Sei lá. Pra sempre é muito tempo. Provação de campo, 2050. Após rastrear um grande grupo em movimento, tamanho estimado de 500 a 600, confirmamos o local de hibernação dos espécimes. Doutora, tão vendo o local 23 na escala, somos nós? Não. Mano. Certo. É até onde eu parhei. Confirmamos o local de hibernação dos espécimes. Na Gruta do Deserto Alto, designada agora como Local 15. Ervas e plantas pisoteadas na entrada e a presença de pegadas. Veja as fotos anexas. Indigam que o local vem sendo usado algum. Deve ser aconchegante lá dentro. De acordo com o movimento instalado pelo Tenente O'Brien, aproximadamente 447 espécimes entraram na caverna esta manhã. Recomendo enviar uma equipe de monitoramento após as 19 horas para acessar o interior da caverna e avaliar melhor as condições. Observação por Dr. Anderson. Sua teoria sobre os espécimes estarem retornando a um estado primitivo de comportamento noturno parece mais razoável a cada dia. Eu preciso seguir o pesquisador agora. Fim do relatório. Eu tô em choque, leque. 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 Eu tô em choque. Eu tô em choque. Por aqui, afinal. Por que mandar? Agora cala a boca. Arbostos têm que ficar nos arbostos. Eu realmente odeio essas tarefas. É, pode crer. Deixa eu adivinhar. Você preferir estar nas caverna de violonete com uma merda de violonete com até os joelhos? Então, mano Então já temos uma trama bem interessante Porque a princípio o que a gente sabe é que a Sarah tá morta A partir do momento que isso muda, meu amigo Muda toda a história do jogo Você vê, nem ele quer acreditar, velho Caralho, bicho Que tensão Bom, mas é bom saber que a roupa desses caras não resiste a zumbis, né? Caralho, caralho Caralho, caralho Vai, vai, vai Vamos Não estão dormindo Bom liberar mais coisa, né? No jogo Ok, Google tá ali falando comigo Bom, vamos ver se eu tô longe A ponto de não conseguir chegar com o Fast Travel Deixa eu ver Ah, consigo, velho O objetivo tá lá do outro lado E eu tenho um acampamento aqui Então, talvez A melhor coisa que eu faça Seja começar a vir aqui, né? Bom, vamos marcar este pico E daqui eu vou pro nosso objetivo final, certo? Pro nosso próximo objetivo no caso, né? Ah, o Brian Ah, o Brian Ah, o Brian Você não parava de falar nisso O caminho inteiro até Three Fingers Jack Ok, ele tá vivo, user Ele tá vivo Opa, please A gente foi pra lá O acampamento inteiro foi destruído Não, eu sei disso Mas eu ouvi Ok, olha Eu entrei na zona de bolso E eles Peraí, peraí Você entrou na zona de bolso? Mas que Tom, isso Eu escutei o rádio Eles estavam falando sobre o tal D. O'Brien Dick, não Eu não vou Eu não vou Só Ok, é Dorme um pouco Desligo Agora eu lembrei da história, velho Eu não lembrava do Brian Deixa eu ver se eu tô chegando Minha gasolina, meus amiguinhos Já está nas últimas Cara, eu fico muito preocupado com combustível nesse jogo Sério Porque a real é que eu não sei O que acontece, tá ligado? Eu não quero descobrir o que acontece Quando acabar o combustível Eu estiver, tipo, no meio do nada Eu não sei O que acontece, né? Eu não quero saber O que acontece, né? Ok. Tá. Por aqui tem que ter combustível, tá ligado? E tem combustível, que eu tô ligado. Eu só preciso achar. Tudo bem? Ah, já dou uma olhada aqui no seu. Vamos lá, Mênis. Cara, então... Todo lugar desses tem um pouquinho de combustível, tá ligado? Será que eu não vou achar aqui? Nossa, velho. Se eu não achar, eu vou ficar desesperada. Olha uma serra. Dá pra usar isso aqui. Dá pra usar pra fazer aquele machado que eu aprendi, né? Então, mano. Tá me batendo um pouquinho de desespero, porque eu não tô achando combustível, velho. Mas tem que ter. Cara, tem um acampamento da Nero por aqui, tá ligado? Um acampamento abandonado. E talvez é nele que eu tenha que ir, mano. Aí, garoto. Nossa, mano. Eu tava muito em choque, velho. Eu fui tentando achar tudo no equipamento. Eu sabia que ia ter, tá ligado? Todo landmark, a princípio, tem. Porra, que alívio, bicho. Eu precisava... Sei lá, velho. É porque tem a mochila, tá ligado? Mas a mochila é pra munição e essas coisas. Eu precisava, mano, colocar combustível numa mochila. Vamos lá. Dá pra continuar avançando agora. Ahn, tem um posto no caminho. E tem... Ah, mano. Fica aparecendo esse alert toda hora. Eu não sei por quê. Não sei. Depois eu vou tentar ver o que aconteceu. Deu algum problema? Talvez o impacto não tenha feito muito bem pra moto. Mas vambora. Ah, deixa eu mandar um savezinho, né? Só... Quando você tá na moto, você consegue salvar rapidamente segurando o triângulo. E isso ajuda, né? Eu quero com esse ideia errada aqui. Se eu bater, sei lá. Ah, isso que eu não instalei o nitro ainda também, né? Daqui a pouco eu vou conseguir colocar o nitro na moto. Cara, agora que eu tô lembrando aqui... Eu acho que eu não limpei esse túnel ainda. Como que eu vou passar por ele? Eu acho que eu vou passar por ele. Cara, de habilidades. Então, agora que eu tô pensando... Consertar minhas armas... Com o... A habilidade de consertar uma avianca com sucata. Talvez seja interessante, velho. Porque eu pego, às vezes, umas armas mal boas. Que nem aquele machado. Consertar... Quatro sucatas. Ok. Esse eu acho que eu vou evitar por enquanto. Ainda dá pra usar um pouquinho. Vou continuar nosso rolê. Dick, você tá aí? Eu tava entediado. Fui ver se ainda lembrava como fazer as coisas. Passa aqui quando der. Eu acho que você vai curtir. Buser valeu. Tá, eu passo aí quando der. Desliga. Esta é a rádio Oregon livre. A verdade vai te libertar. Ele corre os pretos. Cope, cope, cope. Cala essa boca. Ele corre, mano. Essa rádio eu tô de boassa de ficar escutando esse maluco falar por... Passando a hora por rádio pirata, velho. Nossa, socorro, mano. Eu preciso pegar mais sucata depois também. Tô começando a ficar... A faltar sucata, tá ligado? Será que se pá... Acho que dez é o máximo. Será, porra? Se for, eu preciso aumentar isso aqui. Porque só pra consertar meu negócio, eu uso quatro sucatas, velho. Cacete. Cara, tem um acampamentinho da Nero aqui, mas eu vou limpar isso off... Off recording depois. Como é que eu vou te falar? Não tem nem zumbi nesse aqui, hein, mano? Cara, dá pra limpar isso aqui muito rápido. Deixa eu tirar o silenciador, porque eu acho que não precisa. Eu vou economizar ele. Um aqui. Não, vai precisar de gasolina, porra. O que eu tô fazendo? Tá ali, tem um símbolo da gasolina ali. Ok, já sei. Tô sem combustível. Sim? Claro. Parece que tem um galão embaixo da cama, é a impressão minha. Tem um galão embaixo da cama. Espero que não seja um bug do jogo isso aqui. Ele nem aparece. Ele nem aparece. Ok. Ah, deve estar ali pelo canto dos carros. Eu sempre fico escondido nesses cantos assim, ó. Caraca, o que é isso? Um fusível. Um fusível. Caraca, que... Caraca, explosivo, velho. Ok. No caminhão, será? Aqui. Boa, garoto. Combustível. Isso. O cara é bom, porque tem mais um ponto pra viajar aqui pelo norte. Esse túnel, ele fica perto de tudo. Vocês viram? Pronto. Os verdes, os verdes é bom. Os verdes é sempre bom. Eu tenho energia pra variar. Como assim? Como vai abrir? Ué, não entendi, mano. Painéis de fusíveis 1. Se uma onda a Nero precisa de combustível, é possível encontrar sobressalente vasculhando ponto de controle. Ok. Ah, ok. O fusível eu já peguei. Ah, ok. Cacete. Os zumbis estão rodando a área. Eu tô muito fodido. Ah, eu não sei se eu aumento a energia, mano. O foco ainda tá muito baixo, velho. Eu gosto muito de usar foco. Então eu vou aumentar, porque eu atiro mal. Ponto de controle da Nero. Mais confiança do pessoal. Tá focado. Cara, eu acho que eu vou dormir. Ai, tem mais uma caixa de som, velho. Caralho, que vacilo, mano. Cara, eu não sei nem isso aqui. Virou um fast travel, pelo menos. Virou. Vê! 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 Cara, se eu não resolver isso agora, eu tô fudido, velho. Eu tô muito fudido, mano. Ah, deixa eu pegar as orelhas. As orelhas depois eu troco por moedas e moral lá no acampamento do Cooper. Bom, beleza. É isso. Caraca, velho. Mano, eu fiquei muito tenso agora, bicho. Muito tenso. Quando eu vi aquela horda, quando eu vi... Mano, eu não dava pra dormir, não dava pra fazer nada, velho. Nada, nada, nada. Ah, é a segunda vez que abre o menu assim, sem eu apertar nada. Ah, tá. Eu tô esbarrando no botão aqui. Ele já... Nossa, socorro esse botão. Ah, ok. Temos um posto de gasolina no caminho e a gente tem que continuar na direção do nosso objetivo, que é lá na frente. Rapaz. Caraca, moleque. Agora foi na cagada ali essa esquivada, hein. Puta vida, mano. O cara saiu do nada. Ah, deixa eu dar uma olhada no mapa. Vou puxar um pouquinho o volume do jogo, que eu tô um pouco surdo. Ok. Ah, mentira. Ah, saco. Caraca. Caraca. Pegue esse puto, ele matou eles. Não. Filhos da puta, mano. Melhor do que nada. Gastei bastante munição da minha arma, da minha sniper. Nossa, olha, velho. Regaçou minha arma. Nossa, que raiva, velho. Puta que pariu o que em maçucata agora pra arrumar isso aqui. Oh, meu Deus. Caraca, velho. O cara acabou comigo, mano. Tá, merda. Embora já tá vindo mais freakers ainda pra piorar. Outro acampamento de sacerdóis. É, eu já vi o que vocês estão... Cara. A parada é a seguinte. Eu vou limpar a região pra que eu consiga circular aqui, mas de boa, velho. Porque esse tipo de emboscada aí pode me destruir, mano. Pior que aqui nem é a região do Cooper, né? Aqui eu já tô em Belknap. Então, tipo, limpar as paradas aqui não me dá crédito com o Cooper, que é importante, sabe? Mas, mano... Mas vambora. Então, tipo, limpar as paradas aqui não me dá pra ver. Olha, olha, o que é isso, velho? Caraca, que é isso, velho? Cara, que é isso, velho? Cara, que é isso, velho? Eu não posso deixar nenhum escopado vivo. Cara, tem 15 malucos aqui. Deixa eu ver. Nem fudendo, sério? Mano Eu não matei ninguém furtivo, velho Fudeu muito Ah, pronto Ah, pronto Não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. Muitas coisas por teu lado, meu Deus. Cara, a munição, que eu tento guardei pro brejo já, velho. Eu preciso disso mais do que você. Caralho, tem vontade de ter ano pros caras, velho. Não vai precisar fazer isso. Faltam quatro, mano. Faltam quatro, eu tenho três balas de sniper. Será que minha molotov chega lá? Não. Não pegou no cara também. Oh, meu Deus. Faltam dois. Nossa, que bocaço, velho. Só dá cara, vai. Filha da mãe, tá de armadura. Esse mano tá de armadura, velho. Cadê você, filha da mãe? Caraca, velho. Cadê, mano? Achei. Rapaz. Rapaz. Rapaz, meus queridos, é assim que a gente vai terminando mais esse episódio de Days Gone. No segundo episódio, lembra se você quer assistir o terceiro playlist no topo da descrição. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu like, a sua inscrição. É muito importante pra mim que você compartilhe esse vídeo, tem um botão de compartilhar aí com algum amigo seu que não conhece o jogo, que tá afim de conhecer, que tá afim de jogar, que tá afim de ver a história. O link tá aí no topo da descrição também, pra você compartilhar, né, o botãozinho de compartilhar. Mais uma vez, muito obrigado, manos. Tá sendo um prazer fazer um part-flix de um jogo tão bom e tão tenso. Tô trazendo aí, obviamente, a melhor gameplay possível que eu consigo pra vocês e eu espero que vocês curtam, tá bom? Gente, muito obrigado, tamo junto, um beijo, até a próxima e tchau.